E aí, fiatinho. Meu Deus, meu Deus. Hã? Meu Deus, meu Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu Deus. Hã? Como? Deixa eu me cair. Vou botar um outro presente de boa, velho. Pera aí, meu Deus. Hã? Pera aí, pera aí. O bicho também puxou o bicho. Pera aí, meu Deus. Tamo indo. Vamos. Por quê, ó? Vamos. Daqui a pouco a gente tá... Daqui a pouco a gente tá mesmo puxou, velho. Fala, velho. Ó. Vou dar um abraço. Ó.